Então, pessoal, boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo com vocês? O que que vamos ver hoje? Vamos seguindo, então, com o conteúdo da nossa postila de Excel, porém, hoje nós não vamos ver nenhum conteúdo novo. Nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo que já foi passado e vamos praticamente dividir no meio esse conteúdo do Excel. O que a gente viu do começo, da primeira tabela que a gente fez até agora, então, é um conteúdo básico, então, tem os itens básicos que vocês têm que estar sabendo do Excel e desse momento em diante é um conteúdo um pouquinho mais avançado, então, que alguns colegas vão ter uma facilidade maior, outros não. Porém, o que a gente viu até o momento, todo mundo tem que estar fazendo. Nós vamos fazer isso na aula de hoje, uma revisão. Eu vou deixar a atividade para vocês e depois eu estar corrigindo, para mostrar como que a gente resolve essa atividade. E na próxima aula nós vamos estar fazendo, então, como se fosse uma pequena avaliação desse e-mail e o conteúdo do Excel, antes de prosseguir com o conteúdo mais avançado do Excel. Ok? Beleza. Deixa eu pegar aqui a atividade. Eu vou mandar a atividade para vocês, então, lá no grupo. Então, vai ser desse jeito que nós vamos estar trabalhando. Eu vou copiar o link dela aqui do formulário. E vou dar uma breve explicação sobre como nós vamos fazer. Quem talvez não consegue fazer agora a atividade, então, aguarde um instante, que daí eu dou um auxílio, se não tenho computador e precisam ir na escola para fazer, daí eu dou um auxílio depois. Mas, primeiro, eu vou só passar uma explicação geral de como vocês vão estar fazendo a atividade. Então, o link está lá no WhatsApp, no grupo da turma. O link da atividade de hoje. E eu vou agora mostrar na tela, para vocês, então, uma breve explicação do conteúdo, do que vocês vão estar fazendo. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, tá. É essa atividade aqui. O que ela está escrita aqui? Faça uma tabela com as seguintes colunas e coloque nas células os valores correspondentes. Respeitando as células que têm valor fixo e as que têm valor calculado. Ok. Então, aqui em negrito, é a célula, pessoal. É a célula e do lado dela é uma lista, uma lista, no caso, para o nome, e uma breve descrição do que cada célula vai ter e que vocês vão colocar. Então, a primeira é o nome. Então, é uma lista com o nome dos funcionários. O item 2, o valor do salário. Então, o valor que cada um vai receber de salário. Isso aqui é um valor qualquer. Vocês vão estar digitando. Depois, vem o valor do vale, que é uma célula calculada. O valor do vale é igual a 20% do salário. Então, eu vou calcular 20% do salário e colocar nessa célula aqui. Depois, o INSS, que é a porcentagem do salário. Então, é um valor que vocês também vão digitar. A porcentagem do salário, geralmente, é o valor que vem digitado. Então, coloque o valor entre 5, no mínimo 5 e no máximo 15, para ficar mais de acordo com a realidade. Depois, é o valor do INSS, que é o valor em dinheiro referente ao percentual do INSS que vocês colocaram. Então, eu vou calcular o percentual do INSS a partir do valor do salário. Então, se lembra, é a mesma conta do valor do vale. Só que, nesse caso, em vez de usar os 20%, vão utilizar a célula do INSS por cento. Beleza. Aqui, tipo de bônus. Então, vai ser se o tipo do bônus pode ser sim ou não. Se o funcionário tem ou não direito a receber o bônus. Ok. Um bônus por cento é a porcentagem que esse funcionário irá receber de bônus. Então, vocês também vão respeitar, mais ou menos, o valor de 5 a 15. Então, temos um valor percentual a 5. E agora, aqui, eu tenho o valor do bônus. Agora, nessa conta aqui, vocês vão utilizar a cláusula SE, aquela fórmula SE, que está lá na página 137 da apostila. O que faz essa fórmula SE? Se lembra que era a fórmula condicional? A fórmula condicional. Então, SE, um valor é igual a tanto, ou é maior, ou é menor. Então, você vai fazer isso. Se não for, faz tal coisa. Então, é SE, daí você coloca. Se o funcionário tem direito ao bônus, se está escrito SIM, na célula que ele tem direito ao bônus, você vai falar para ele calcular o valor do bônus. Se não está escrito SIM, você vai colocar zero, que é o que está escrito aqui. SE na coluna, direito a bônus. Aqui está direito a bônus, mas, na verdade, está tipo de bônus. O nome da coluna, independente, mas esse direito a bônus é a mesma coisa. Se nessa coluna estiver SIM, caso esteja não, o valor será zero. Então, se for não, é zero. Se for SIM, será calculado o valor percentual do bônus sobre o salário. É a mesma conta de porcentagem, a conta padrão. É um número dividido por 100 vezes a porcentagem. Sempre que você for fazer uma conta de porcentagem, é essa a fórmula. Igual o número que você tem, divide ele por 100 e multiplica pela porcentagem. Beleza? Daí utiliza a fórmula C lá para fazer a conta. Se sim, faz a conta. Se não for sim, fica zero. E o último item é igual a soma do salário. É o salário líquido, o salário total. Quanto que esse funcionário vai receber? Igual a soma do salário, do vale e do bônus. Então, você soma o salário, soma o vale e soma o bônus. E subtraindo o desconto. O que é o desconto? É o INSS. O INSS é a mesma coisa que o desconto que esse funcionário vai pagar. Beleza? Esse é o resumo da atividade de vocês, tá bom? Se alguém, então, tem alguma dúvida, alguma coisa para fazer a atividade, então pode estar pedindo como é que vai estar fazendo. Beleza? Eu mandei o link da atividade lá no grupo do WhatsApp, tá lá no grupo. Deixa eu só confirmar se eu já mandei. Informática, terça, três e meia. Ok. É aquele link lá que tem a atividade. Daí você vai abrir o Excel de você e vai estar fazendo essa atividade lá no... Vai estar fazendo essa atividade lá no grupo do... No formulário. Faz no Excel. Não apareceu. Deixa eu ver, mas eu mandei sim. Os demais receberam o link lá do... Para baixo do link do Zoom, eu mandei um novo link. Que está escrito o link da atividade de hoje. Receberam? Os demais receberam, princípio, Larissa. Beleza, então. Agora são 13 para as 4, então vamos esperar em torno de... Não, acho que pode ser algum problema. Eu vou mandar de novo lá. Vou mandar novamente o link da atividade e já talvez apareça. Então vamos esperar em torno de uma hora para vocês fazerem a atividade, tirando as dúvidas e outras coisas. E depois eu parto para a correção com vocês. Eu mesmo vou fazer essa tabela e vocês vão acompanhando ela para depois estarem me enviando. Quem depois, por acaso, vier assistir a aula aqui no YouTube e precisar mandar depois, quem está na aula aqui faz agora e acompanha a correção. E para quem eu precisar mandar depois, quem precisar mandar para mim depois, então é dessa forma que eu vou contabilizar a presença, tá bom? Então é importante isso, mandar para eu contabilizar a presença de vocês. Agora então vamos partir para a correção, ok? Então o primeiro item aqui, o que pede é o nome. Então vamos colocar nomes aleatórios aqui. Vou colocar sete nomes, somente para o salário. Então era um valor que vocês também iriam digitar. Também era um valor digitado por vocês. E o primeiro item calculado, então ia ser o valor do vale. Então como que eu vou calcular o valor do vale? É igual o meu valor do salário, que está aqui na célula B2, dividido por 100 vezes 20. Por que 20? Que é os 20% que pede lá na nossa pergunta. É o salário dividido por 100 vezes 20. Sempre que vocês tiverem uma porcentagem, é dessa forma que vocês vão fazer. O valor inicial dividido por 100 vezes a porcentagem que você tiver. Nesse caso a porcentagem que eu tenho é o 20. Ok, 350. E aqui basta eu pegar no quadradinho e replicar para baixo. Beleza. Eu adicionei aqui também para a minha salário bruto. Que eu quero saber a soma desses dois salários. Então somente vocês podem adicionar também na de vocês. Clicando o botão direito aqui em cima. Clicando com o botão direito. Inserir. Pode inserir uma nova coluna. Mas aqui simplesmente eu vou calcular o B2 mais o C2. Então vou ter o valor do meu salário bruto. O INSS aqui também era um valor calculado. Então eu coloco aqui o valor de acordo com os números que eu tenho na minha tabela. Então vou colocar um valor qualquer. E agora eu vou calcular o valor do INSS baseado no salário. É a mesma coisa que o valor do Vale. E agora eu vou calcular o valor do INSS baseado no salário dividido por 100 vezes... Porém nesse caso, eu não vou digitar o 20. Eu vou utilizar a célula da porcentagem do INSS. No caso que está o número C. Enter. Beleza. Simplesmente assim. B2 dividido por 100 vezes E2. E agora eu replico aqui. Ok. E aqui então eu ia ter o tipo do bônus. Que é a próxima célula. Se o funcionário vai ter direito a bônus ou não. Sim, 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 não, sim, não e não. Então, ok. Aqui a porcentagem do bônus que cada funcionário vai ter. Então também é o valor que vocês iam determinar. Eu vou colocar no meu caso aqui tudo 10%. Então todos os funcionários que tem bônus teriam direito a valor de 10%. E agora aqui, como é que eu faço para calcular o valor do bônus? Lá na apostila de vocês, então falava. Se o valor do bônus for igual, se o tipo do bônus aqui for sim, eles vão ganhar bônus. Se não, vai ser zero. Então para isso eu utilizo a fórmula C. S E. Sempre essa fórmula para um cálculo condicional. Clicou tab e ele me carregou a função. Então aqui no teste lógico, eu vou comparar se o meu tipo do bônus que está na célula G2 é igual a sim. Eu tenho que abrir aspas, porque sempre que eu vou digitar uma palavra dentro de uma função, eu uso aspas duplas. Ok? Então é isso. Se G2 é igual a sim. Ok. O que eu vou fazer se G2 é igual a sim? Aqui está o valor se é verdadeiro. Então primeiro eu vou colocar o valor se é verdadeiro. Qual que é? É que ele vai ganhar bônus no salário. Então o salário dele, dividido por 100, vezes o bônus. A porcentagem do bônus. Calculei novamente a fórmula do meu bônus aqui na minha tabela. B2 dividido por 100, vezes H2. Esse é o valor quando G2, que está aqui, for igual a sim. Beleza? Essa é a condição. Se não for valor ser falso, o que vai acontecer se o valor for falso? Então se não for sim, ele não vai ter direito a bônus. Então vai ser zero. Simplesmente assim. E fecha o parênteses. Está feita a minha função. É essa função que vocês vão estar aplicando. Ok. O valor do bônus é 175. Vou replicar para os demais funcionários aqui. E pode ver que onde está não, onde ele não tem direito a bônus, ficou RS, o símbolo de reais, e um tracinho. Esse tracinho é a mesma coisa que zero. Ok? Então, isso foi atualizado o meu valor do bônus. E por último, o meu salário líquido. Como que eu chego no salário líquido? É o meu salário, mais o meu vale, menos o meu valor de INSS, que é o meu desconto, mais o meu bônus. Ok. Então tem o salário total do meu funcionário. Quando é adição ou subtração, eu posso fazer das do... É independente. Eu posso primeiro pôr todas as somas. Então salário, vale e bônus. E depois subtrair pelo INSS ou fazer da ordem que está ali. Então tanto faz o jeito que eu colocar na ordem quando for subtração e adição. Somente tem que respeitar a ordem quando eu estou fazendo uma multiplicação ou divisão. Beleza, pessoal? Essa então é a solução da atividade de vocês. Alguma dúvida depois disso? Alguma coisa que vocês precisam falar, podem estar perguntando sem problemas. Tchau. Tchau.